Sinta por saber amar Vem amor, vem viver comigo Curtir uma onda que é nosso abrigo Aquele momento lindo na paz Apesar de tudo e vejo é confuso demais E finge a nos esperar pela gente Um romance lindo, amado e se divertido Morena, a emoção de viver é te ver sozinho Sinta por saber amar Um chove de água se tomar E assim vamos viver do sorriso e amado em si querido Aí você me propõe passear pela praia Sem nem porquê Nos bares, sorrisos, comentários Vai lá e deixa no ar uma geração de nascer Vem amor, vem viver comigo Curtir uma onda que é nosso abrigo Aquele momento lindo na paz Apesar de tudo me deixa confuso demais E finge a nos esperar pela gente Um romance lindo, amado e se divertido Morena, a emoção de viver é te ver sozinho E aí E aí Mori na emoção de viver, de ver sorrir Mori na emoção